Está aqui com o Duiliane Borges? Pois é, o Duiliane que está de volta com as notícias do Portal Tc. Depois de uns dias aí em off, doente, mas minha voz ainda está meio assim. Ah, um burguinho. Um burguinho, um burguinho. Vamos falar das chuvas, que desde ontem João Pessoa está embaixo de chuva. E, gente, aconteceu do nada, viu? Estava aí o maior sol e de repente aí começou a chover. Além de muita chuva, uma ventania danada e nada comum assustou aí todo mundo. O mau tempo causou transtornos também no aeroporto Castro Pinto. O piloto de uma aeronave, que veio de Brasília, precisou arremeter duas vezes na madrugada de hoje devido ao tempo. E atenção aí para a previsão. A previsão para hoje é de tempo nublado e com chuva a qualquer hora. A gente já está sentindo o tempo aí cheio de nuvens, o céu cheio de nuvens. Então vamos esperar aí uma chuva de repente. Esse é um vídeo da ventania ontem. Ontem à tarde. Nossa! Muita gente se assustou, né? Porque não é comum esses ventos aqui em João Pessoa. É, não. Vamos aguardar. E a próxima notícia é uma notícia triste, né? Triste. É, infelizmente. O jornalista Rafael Renzel, que sobreviveu aí, que foi um dos sobreviventes do acidente aéreo, que levava jogadores do time da Chapecoense à Colômbia, morreu ontem, depois de sofrer um infarto enquanto jogava futebol. Ele tinha 45 anos, novo, e será sepultado hoje na cidade de Chapecó. Lembrando que o acidente do voo da Lamia aconteceu em 2016 e vitimou 71 passageiros e deixou apenas 6 sobreviventes. Agora, infelizmente, 5. É aquela coisa, né? Quando tem que acontecer, quando chega a hora... Ele dava palestras no Brasil inteiro, contando a experiência. Ele lançou um livro, falando do continuar a vida depois do acidente, depois de sobreviver a um acidente aéreo. E aí... Mas, infelizmente, né? A vida... Prega peças, né? É aquele ditado, basta estar vivo para morrer. Basta estar vivo. É verdade. E acessa lá, portaltecim.com.br, para você ficar por dentro aí de todas as informações do dia. Ok, vamos de beijos de WhatsApp, todo mundo mandando mensagem para a gente pelo WhatsApp.